Tendo visto que o doutor André não se encontra presente, e o item 7 será deliberado somente ao final desta reunião. Passo ao item de número 10. Processo número 48500592320295, recurso administrativo interposto pela Energiza, Sergipe, distribuidora de energia SA, em face do auto de infração 70 de 2013, o qual foi lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o disposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que se refere ao envio de informações nos prazos estabelecidos. Relator diretor, Edvaldo Alves Santana. Em 29 de outubro de 2012, a SFF realizou fiscalização na Energiza, Sergipe, com o objetivo de verificar o cumprimento do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, no que se refere ao envio do balanceiro mensal padronizado, do relatório de informação trimestral e da prestação anual de contas. Em tal fiscalização, foi constatada uma não conformidade relativa à inadimplência da PAC Exercício 2011, sendo que tal constatação foi apresentada ao agente por meio do termo de notificação 323-2012. Na oportunidade, foi determinado por há de 30 dias para que a distribuidora apresentasse parecer do Conselho Fiscal, relatório do Conselho de Administração, relatório de recomendação dos autores independentes para aprimoramento dos controles internos, todos os itens da PAC Exercício 2011. Após a manifestação da empresa, a SFF entendeu que permaneceu a não conformidade identificada, motivo pelo qual lavrou a AI, em 15 de agosto de 2013, aplicando multa de mais de R$ 95 mil. Com meio de carta, de 30 de agosto de 2013, a Energiza Sergipe, depois recurso da iniciativa contra a AI, tendo a área de fiscalização e em juízo de reconsideração negado provimento. 14 de outubro, o processo foi amplamente subluído ao relatório. Procuradoria. O quadrinho que se manifesta aqui nos itens 10, 11 e 12, os três são casos de descumprimento de obrigação do manual de contabilidade, quadramento do artigo 6º, inciso 7º da Resolução 63, procuradoria, opina pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Bom, o recurso é tempestivo? E o AI se deu em razão do envio intempestivo de 15 itens da PAC, itens esses apresentados antes da emissão do TN, porém fora do prazo estabelecido no Manual de Contabilidade, 2. Não envio de dois itens da prestação no Manual de Contabilidade, relatório do Conselho de Administração e relatório de recomendações dos auditores independentes. Conforme consta da exposição de motivo do AI, a determinação feita pela SFF no TN não foi cumprida pela energia da Sergipe, de modo que os dois itens da PAC apontado pela fiscalização, como não enviados e assim permaneceram. Como destacar que a empresa alegou em sua manifestação que o envio desses dois itens não seria aplicável ao seu caso. Argumento esse não acolhido pela área técnica. Dessa forma, a SFF aplicou multa por entender que se trata de infração de mera conduta, estando as não conformidades consumadas a partir do envio tempestivo dos documentos contábeis. Aí tem o quadro com os valores da multa para cada um dos casos, que resultou em mais de 95 mil. A energia da Sergipe solicita o cancelamento da penalidade referente ao não envio do relatório do Conselho de Administração e revisão da dosimetria da multa aplicada. Solicitação essa amparada nos argumentos sintetizados a seguir. O ano de 2012 foi atípico, em virtude da nova obrigatoriedade de envio de relatório para o meio eletrônico, que resultou em inconsistência e atraso no envio das informações, por ser uma sociedade anônima, o entendimento da empresa de que, dada a competência do Conselho de Administração, não me manifestar sobre o relatório da Administração, documento esse entregue à agência. O chamado relatório do Conselho de Administração conteria as mesmas informações da queda disposta no relatório da Administração, motivo pelo qual a infração estaria descaracterizada. O relatório de recomendações do autor independente é que, pese não ter sido emitido no primeiro momento em razão da ausência de divergência de controle interno em relação ao relatório de 2010, foi anexado o recurso, fora apreciado, dada a necessidade apontada pela SFF, e não existe, nesse caso, potencial ofensivo ou lesivo da conduta da recorrente, bem como não foi observado qualquer prejuízo relevante ao trabalho da agência, danos aos consumidores ou vantagem aferida pela processionária com o fato, razões essas que permitem a revisão da desmetria com base em precedentes da diretoria da ANEL, isso segundo a empresa. Sobre o argumento de dificuldade para a adequação dos novos critérios adotados a partir de 2012, a SFF afirma que o agente é responsável pela implantação ou atualização do sistema de informato, de forma que as respectivas falhas não podem ser aceitas como motivação para a inadimplência no envio de documentos contábeis exigidos pela legislação. A SFF alegra que, apesar de a recorrente ter enviado à ANEL parte das demonstrações exigidas no prazo regulamentado, o envio foi feito de forma incorreta, deveria ter sido exclusivamente por meio do sistema duto ANEL, sendo que a entrega dos arquivos eletrônicos ocorreu com atraso de 102 dias. Em relação ao relatório de recomendação dos atores independentes, a SFF salienta que a não conformidade está devidamente caracterizada, tendo em vista que a empresa apresentou em versão impressa por ocasião da recurso em 30 de agosto de 2013, ou seja, com atraso de 487 dias e na forma incorreta. Além disso, no relatório apresentado constam várias recomendações acerca de controles internos da empresa que colocam por terra a argumentação inicial da fiscalizada. Quanto ao alegado atendimento de obrigação do envio do relatório do Conselho de Administração por meio da apresentação do relatório de administração, a SFF fundera que só comprovou tal relação em virtude da apresentação após a atuação de cópias da ata da Assembleia Geral, do Estatuto Social e da ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de março de 2012, na qual os conselheiros aprovaram o relatório anual da administração e as contas da diretoria, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. Apesar de constatar que a exigência do envio do relatório do Conselho de Administração foi atendido, a SFF argumenta que tal conclusão só foi possível com a análise do documento disponível no 27 de maio de 2013, de modo que haveria a caracterização do atrás de 173 dias, além dos 30 dias estipulados no TN. Além disso, deveria ser mandado por duto, etc., etc. Dos argumentos trazidos pela SFF, é possível concluir que, no caso aqui apreciado, a obrigação de envio do relatório do Conselho de Administração teria sido cumprida com a apresentação do relatório da administração e tem enviado intempestivamente antes da emissão do TN. E, dois, das cópias do Estatuto Social, da Ata da Assembleia Geral, da Ata do Conselho de Administração, cópias S, tornadas disponíveis somente após a atuação. Dado que as cópias, o senhor mencionado, têm o único propósito de demonstrar que as informações que estariam contidas no relatório do Conselho de Administração seriam as mesmas daquelas constantes do relatório, intempestivamente enviadas antes do TN, não se verifica que houve prejuízo à ação fiscalização do superior à queda decorrente do envio intempestivo antes da emissão do TN, pois as informações que seriam apresentadas sob a forma do relatório do Conselho de Administração já estavam em poder da SFF, embora não tivesse observado isso. Portanto, entendo mais razoável, até mesmo sob a ótica do caráter educativo que a ação fiscalizatória deve ter, tratar essa questão do relatório do Conselho de Administração como uma ausência de envio, mas replicar a caracterização do relatório da administração, qual seja, envio intempestivo antes da emissão do TN, pois o esclarecimento feito, mesmo que ocorrido na fase de atuação, permitiu observar que a formalização da apresentação do relatório do Conselho está, de certa forma, representada pelo envio do relatório da administração, dada a sobreposição das informações desses dois documentos. Assim, propõe-se a alteração do enquadramento desse item da Pacto, não envio para envio intempestivo antes da emissão do TN, de modo que a não conformidade apontada no AI seria assim descrita. 16 itens enviados antes do TN, 1 item não enviado até a data do AI. Em relação ao pedido recorrendo de revisão da desimetria, da multa aplicada, de modo a contemplar apenas os quesitos que efetivamente se aplicam a esse caso, a SFF argumento, que não considerou nos cálculos os quesitos abrangentes, danos aos serviços aos consumidores, vantagem é oferida pela infratura e a existência de sanção administrativa nos últimos 4 anos. E assim, o percentual de multa foi reduzido dos percentuais de 1% para 0,2% da receita, dada a aplicação de apenas um dos cinco fatores utilizados para fixação da dosimetria da multa. Analisado todos os aspectos, aí figura-se apropriada aplicar a multa de R$ 51.432,00, que representa a soma de R$ 7.095,00 referente a 16 itens da PAC enviada antes do TN, e R$ 44.337,00, que corresponde ao item da PAC não enviado, que é o relatório de recomendação dos auditores independentes para o plenamento dos controles internos. O quadro 2 sintetiza aí a multa. A principal mudança, né, uma teria aumentado, a outra teria diminuído, e o valor final, como a segunda que diminuiu, era bem maior, dá esses R$ 51.433,00. Do exposto, do que consta do processo, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela energia Cegipe, contra o AI-70, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o exposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade, referente ao envio de informações nos prazos estabelecidos, e no mérito da parcial provimento, no sentido de reduzir a multa constante do AI, aí não é esse o valor, né, é R$ 51.433,00, R$ 22,00, a menos que a soma ali esteja errada. Está correto, né? Porque devem ser atualizadas nos termos da legislação aplicável, eu tenho que corrigir o número aqui. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o programa de arquitetura decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela energia Cegipe, contra o alto de infração 70-2003, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido o exposto no item 6.2 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, referente ao envio de informações nos prazos estabelecidos e no mérito da parcial provimento, no sentido de reduzir o valor da multa constante do AI para R$ 51.433,22, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Próximo.